A comunicação evoluiu e a mundo de LED também. Iremos apresentar a vocês a nossa nova logo e algumas das inovações que estão por vir. Buscando manter o nosso elemento mundo, deixamos ele mais minimalista e juntamos com uma representação dos nossos painéis de LED. Mudamos o nosso tom de azul e também o verde, representando o nosso amadurecimento, confiabilidade e inovação. A nossa nova identidade visual não é apenas uma questão estética, ela representa um compromisso com a evolução e o crescimento da empresa. E também para mostrar a você, nosso cliente, que o seu sucesso sempre será o nosso sucesso.